Olá, boa noite. Acompanhe como foram os negócios desta quinta-feira. O dia novamente foi de bons números sobre a economia dos Estados Unidos, mas que desta vez não foram suficientes para sustentar a alta dos mercados. Aqui no Brasil, o Ibovespa caiu diante da instabilidade da sessão. Os investidores aproveitaram as altas dos últimos dias para embolsar os ganhos acumulados. Os dados positivos dos Estados Unidos impediram uma queda maior. E as bolsas norte-americanas também registraram perdas. Apesar dos sinais positivos do mercado imobiliário e do seguro-desemprego, as vendas abaixo do previsto da Oracle e da Fidex levaram os índices para o vermelho. Já na Europa, as bolsas tiveram ganhos. O aumento de licenças para a construção de casas novas nos Estados Unidos favoreceu o setor bancário europeu, o que impulsionou os índices do continente. Na Argentina, o índice merval da bolsa de Buenos Aires subiu 2,03%. No câmbio, após subir nos últimos três pregões e atingir o menor nível desde julho do ano passado, o dólar subiu 0,5%, acompanhando a queda das bolsas e a valorização das commodities. O euroturismo seguiu o mesmo caminho e avançou para R$ 2,84. E o peso argentino fechou o dia contado a R$ 0,47. Nas commodities, o petróleo terminou em baixa. O otimismo do mercado perdeu força com a divulgação do aumento dos estoques de destilados para o maior nível desde 1983, o que demonstra queda no consumo. E amanhã voltamos com mais notícias. Boa noite!